Oi, pessoal! Aqui é Lorena Gontigi e eu venho com mais uma decoração. Esse é um bolo de 15 cm por 10 de altura, com recheio de coco e chocolate. Esse é do nosso projeto que a gente fez aqui no canal. Se você não acompanhou, tem vlog aí dos... Vlogs não, desculpa! Tem as decorações ao vivo eu fazendo com vocês, tá bom? Então, aí, como prometido, mais de pertinho, eu tô aqui mostrando pra vocês a decoração. Eu fiz a pré-camada pra segurar todos os fiapinhos de bolo pra que não corra o risco de sujar o meu chantilly branco por fora, tá bom? Depois que eu fiz a minha pré-camada, eu coloquei o chantilly que eu realmente ia fazer o espatulado e agora eu peguei a minha espátula. Essa espátula é de plástico, só pra vocês terem noção que dá pra gente fazer lindos trabalhos também com espátula de plástico. Eu gosto mais, a minha preferência é de espátula de inox, tá? Eu acho que dá um brilho diferente no chantilly, eu acho que o acabamento realmente fica diferenciado. Mas dá pra gente fazer lindos trabalhos com espátula de plástico também. Nesse bolo aí, eu acho o máximo essa espátula, sempre espátula listradinha, sempre dá uma ajuda muito grande pra gente fazer as nossas quinas perfeitas. Viu como foi fácil puxar a quina? A gente nem precisa baixar na altura do nosso bolo pra poder fazer a quina, porque tem o desenhozinho nela, a gente só acompanha a listra, tá? Eu peguei um bico aí, como vocês podem ver, e fiz uma marcação, né, de quatro bolinhas em cima do meu bolo. Peguei o bico 115 e fui fazendo as minhas florzinhas. Essas florzinhas são umas florzinhas bem típicas de Natal e são bem fáceis de fazer. Esse bico que eu usei foi o 115 da Celebrity. Peguei os meus chocobol e coloquei no centro da minha florzinha. Pessoal, pra quem não me acompanha lá na Casa dos Gontijos, tá tendo vídeo todos os dias sobre a minha rotina. Outra coisa, no dia que eu fiz esses 20 bolos, meu bem, a rotina está lá, os vlogs estão lá. Então, tá sempre aqui na descrição, Casa dos Gontijos, tá bom? Entra lá e nos acompanha também lá, beleza? Agora, com o bico chuveirinho 322, eu fui fazendo aí por toda a minha volta do meu bolo, tá bom? Fazendo chuveirinho por toda a volta do meu bolo. E olha como ficou lindo o nosso bolo. Esse projeto foi um projeto muito lindo que eu fiz aqui em parceria com vocês, que ficaram me acompanhando nesse projeto, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado, olha que lindo que ficou. Um beijo e até o próximo vídeo! Um beijo e até o próximo vídeo!